Olá, bom dia! Meu nome é Grazi Dutra. Hoje eu vou apresentar pra vocês a melhor técnica pra encontrar o ponto G com muita facilidade. Depois desse vídeo, você nunca mais vai errar. Primeiramente, o que é ponto G? É um ponto específico que fica dentro do canal da mulher, cerca de 5 centímetros ou duas falanges do dedo. Duas falanges do dedo adentrando o canal. Fica na parte superior. Sua textura é esponjosa, cheia de ondulações. Pra localizar, é só você colocar os dedos e fazer esse movimento pra cima, que você vai encontrar. Quando há a introdução do membro, o membro toca nele. Ele toca na parte inferior dele, na parte de baixo. Porém, ele não consegue manobrar, porque ele tá aqui em cima. Vamos supor, ele tá aqui, né? E no caso, o membro vai fazer movimentações retas. Então, ele não consegue manobrar. Pra manobrar, você precisa ter algo curvado pra conseguir fazer esse movimento aqui, pra tocar nesse ponto. Tá vendo essa foto aqui? Dá pra você entender certinho como eu estou explicando aqui, pra você localizar. Você vê que a posição sempre é essa, ó, dedos curvados. Ou tem acessórios anatômicos que tem essa ponta curvada, que pode te ajudar. E um outro detalhe, colocar essa outra imagem pra você ver a posição dos dedos. Então, não é pra baixo, é pra cima. Dessa forma, você consegue tocar, manobrar e agradar quem você está. É um ponto difícil de localização? Sim, muitas pessoas se perdem. Aliás, muitas mulheres nem sabem a localização. Sabe que existe, mas não sabe localizar. Porque nunca tentaram encontrar. Mas parem com esse medo e se olhem, se toquem e tentem encontrar. É um ponto que pode te ajudar bastante nas suas relações futuras, com mais satisfações. Então, tenta colocar a sua mão, tenta virar o seu dedinho e procurar uma textura esponjosa, cerca de duas falanges do dedo. Falange é esse, essas dobrinhas. Então, você vai medir isso daqui, tá? E vai fazer como tá na foto. Eu tenho certeza que você vai encontrar e vai encontrar também junto novas sensações. Se você gostou desse vídeo, aproveita. Hoje é dia dos namorados, domingo. Aproveita pra você executar essa manobra e surpreender quem você ama. Logo mais, mais vídeos pra vocês. Até a próxima.